Quem quer brincar, brincar comigo, levante a mão Brincar de pega-pega ou de esconde-esconde Vem correr comigo e é um, dois, três, já Quem quer brincar, brincar comigo, levante a mão Brincar de pega-pega ou de esconde-esconde Vem correr comigo e é um, dois, três, já Vem deixar o mundo bem mais divertido Eu acho mesmo que ele está em nossas mãos Tudo fica mais bonito com o teu sorriso Com o teu sorriso Quem quer brincar, brincar comigo, levante a mão Brincar de pega-pega ou de esconde-esconde Vem correr comigo e é um, dois, três, já Quem quer brincar, brincar comigo, levante a mão Brincar de pega-pega ou de esconde-esconde Vem correr comigo e é um, dois, três, já Vem deixar o mundo bem mais divertido Eu acho mesmo que ele está em nossas mãos Tudo fica mais bonito com o teu sorriso Com o teu sorriso É um, dois, três, já Quem quer brincar, brincar comigo, vem deixar o mundo bem mais divertido Tudo fica mais bonito O sorriso Vem, vem comigo, vem Ah, vem com a gente, né? Vem 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 Vem